Agora a gente vai... Eu disse, ele apareceu na minha vida, eu acho que tudo tem um momento certo, nada por acaso, né? Aí quando eu vi, eu li o conteúdo e algo bateu em mim, eu falei, eu acho que é isso, eu vou fazer. Aí eu vi que o preço estava bem acessível, eu não pensei duas vezes, já fiz a inscrição, eu falei, eu vou, eu quero ver como é que é. E aí eu descobri que o curso é além do curso de teatro, né? Que não é simplesmente a gente atuar no palco, atuar para o público, é uma atuação para a gente mesma. Então lembrando daquilo que me trouxe aqui, né? Eu lembro que eu buscava uma força, eu acho que era isso. Eu buscava alguma coisa que me puxasse para cima, alguma coisa que me tirasse da inércia, né? Porque eu tenho muitos desejos, mas eu sinto que eu tenho pouca motivação, né? Intrínseca mesmo. Então, foi muito difícil estar aqui, como está sendo difícil agora também, mas iniciar nesse curso foi muito difícil. Eu amei quando eu vi a inscrição, mas não tive coragem. E quando eu tive coragem, eu ainda tentei me sabotar, né? Que já tinha passado a primeira aula, mandando uma mensagem, é muito tarde, é à noite, nove e meia da noite, esperando que, já que a pessoa não fosse me responder. E a Marlene, super, ali, eficiente, me respondeu nove e meia da noite. Eu quei essa coragem, né? Foi muito difícil para mim tomar essa atitude, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer na vida, né? Eu tenho muitos, muitos sonhos. Então, se a gente não der o primeiro passo, não vamos sair do lugar. E quando eu resolvi fazer o curso do Teatro da Alma, o curso do Vinícius, o que me motivou a eu me matricular, e eu falava, não, esse é o curso realmente que eu quero fazer, foi quando eu li lá, que era o curso que ajudava as pessoas a colocarem em prática os seus projetos. Bem, eu já fiz muitos cursos na minha vida, pela idade que eu tenho, fiz muitos cursos, inclusive de teatro, participei de teatro também, lá com o Gasparetto, com o Baltazar. E, pois, a vida faz a gente tomar pulos, né? Na época que eu vim procurar o curso, eu estava bem perdida na vida. Eu estava fazendo faculdade de direito, tinha acabado de sair de um relacionamento caótico, e aí eu pensei que o teatro ia me ajudar. Então, quando eu comecei a fazer as pesquisas de teatro, de possíveis lugares para conseguir fazer algum desenvolvimento pessoal que me conectasse mais comigo, que eu pudesse me comunicar de um jeito meu. O curso ele trouxe para mim muito autoconhecimento, né? Estar em olhar para mim com mais clareza e compreender o eu verdadeiro. Esse autoconhecimento foi muito forte dentro desse curso. O controle da ansiedade, que é algo que eu busquei muito durante a minha vida, mas por estar nesse curso, eu também entrei buscando isso, né? Eu já tinha feito outros cursos de teatro, para timidez, porque sempre foi tímido. E aí eu acabava fazendo, e aí saía, e aí fazia outro, e aí nenhum não tinha me encontrado mesmo. Tipo, chegar e falar, nossa, é isso. E aí, uma amiga achou esse curso, porque ela acabou não fazendo o curso. E aí eu tive uma certa resistência para mim, não sei porquê, porque eu já tinha feito outros, então, tipo, ah, mais um curso de teatro, vamos lá. E aí na primeira aula eu já falei, nossa, é isso, me encontrei aqui. E aí esse curso, ah, é tudo, é a minha vida. Porque não é apenas teatro, aquela coisa quadrada, tipo, vai para o palco, seja você mesmo, seja atriz, interprete e tal. É um negócio que busca pela sua alma, a alma da alma. E aí é um processo muito bonito que a gente, que a gente se encontra mesmo. Lá fora a gente, muitas vezes, não sabe quem a gente é, mas a gente chega aqui é como se a gente olhasse para dentro toda vez, se encontrasse cada dia um pouquinho mais. É um processo, faz parte do processo de uma vida com verdade, uma vida com propósito, uma vida com sentido. E foi isso que eu busquei, e eu encontrei, de fato, né. Primeiro, é uma coisa de liberdade, né, uma coisa onde a gente, eu sinto que eu posso ser que eu estou aqui. É, como a gente não sentiu o corpo, eu senti tudo. É uma autoestubertura, eu acho. E aí eu faria de novo, e de novo, e de novo. Um processo que às vezes dói, e aí você chora, e aí você rir, e aí você não sabe o que fazer, mas no fundo você sabe o que você vai fazer. Esse curso me trouxe esse autoconhecimento, e essa liberdade de eu me estressar. E tem terapias que elas são, sopa no estômago, cai no chão e te destrói. Aqui no Vini, é um derretimento de quadraças. Eu senti, porque assim, claro, hoje eu consigo olhar para você e falar, eu não sou um ser humano que entrou nesse lugar pela primeira vez. Tipo, eu não sou outra pessoa. E eu sou aquele ser humano. Porque eu já existia, sempre existia. E aí, começar a perceber que eu estava vivendo muito numa coraça de medo, não foi um dia, não foi um mês. O Vini tem um processo aqui que são módulos, né? Então, o curso vai se dividindo em módulos. Tem um módulo inicial, que é um de autoconhecimento e de autodescoberta, primeira coisa do meu próprio corpo. Então, a primeira coisa, o primeiro grande presente do Vini foi descobrir o meu corpo. Porque às vezes a gente tem um monte de informação, a gente faz uma série de cursos, estuda e trabalha também autoconhecimento, faz faculdade, uma série de coisas, e na hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, como é que a gente faz? Então, assim, eu sou psicóloga, sou cantora, terapeuta. Mas, assim, o que adiantava ou o que adianta eu ser tudo isso se eu não conseguia realizar e colocar em prática, mas da forma e da maneira como eu queria? Então, assim, o Teatro da Alma conseguiu, o Vinícius conseguiu me ajudar na realização do meu projeto, mas da forma como eu queria, como eu imaginava. e se eu estava fechada, se eu estava, voltei, voltando a me abrir, a encarar o mundo que hoje estou só. Antes era um porto, sou metade, mas temos que continuar, não podemos parar. E aqui, como o Vinícius, eu encontrei isso, de saber se soltar, ser franco naquilo que eu sinto. Apesar que, se antes eu tinha o controle de pais, irmãos, depois maridos, agora eu continuo tendo esse controle, continuo sendo controlada pelos filhos, pelos netos, não sei o que, mas sem dizer não. Muitas vezes não sabe quem a gente é, mas a gente chega aqui, é como se a gente olhasse para dentro toda vez, se encontrasse. Falou assim, não, vai, realiza, faz, aconteça, porque às vezes a gente tem muito medo de estar colocando em prática, fazendo as coisas, o que o outro vai pensar, como que vai ser, e, na verdade, as coisas são muito simples. Quando a gente vai adquirindo, trazendo o sagrado para dentro de nós, trabalhando as nossas polaridades, o yin, yang, masculino, feminino, integrando a nossa personalidade, tanto os nossos defeitos e as nossas qualidades, a gente vai conseguindo utilizar isso no nosso cotidiano e também no nosso trabalho. Eu queria entender um pouco mais, mas a memória que eu tenho mais forte é essa, do antes, que era esse corpo fechado, travado, sem muito movimento, uma face que você não conseguia muito, é... saber o que eu estava pensando, só olhando para mim. Porque eu tinha um milhão de travas e coisas que eu achava que tinha que fazer para ser uma pessoa. Estou falando do curso, o curso me deu isso, hoje eu sou eu. Do jeito que eu me aceito. Eu acho que a palavra, assim, muito forte é aceitação. Porque... Mas eu vou dizer uma coisa, eu vim aqui, eu encontrei, voltei ao lar, revivi todas as minhas fases de vida, porque tem horas que sou um bebê, sou uma criança, sou uma mimada, embalada por todos. Eu sou o que eu sou. Mas andei me fechando um pouco, andei... me entristecendo. E eu vindo aqui, mas eu... recomecei. Eu preciso vir aqui de sábado. É que nem aquele de beber água da fonte que eu preciso para me arredar, meu entusiasmo. Há uma necessidade, a vida ainda não acabou. Eu tenho os anos que eu tenho, tenho, mas acho que aquela flamulazinha, aquela chaminha, aquele espirituzinho que está lá dentro, ele ainda quer mais. Olá, gente bonita, que coisa gostosa. Olha nós de novo aqui. Live pra você na live do... Nossa, eu tô vermelho hoje. Que coisa. Tô vermelhinho. Deixa eu ver se eu vim mais pra trás. Eu fico menos vermelho. Eu tô vermelhinho. Hoje eu tô de vermelho, então é de vermelho mesmo que vai hoje. Gente, me contem aí se o áudio tá bom, me conta aí se... O áudio tá bacana, se a imagem tá gostosa. Vai me falando aí, vai me dando esse feedback, que eu nunca sei fazer isso daqui. Só deixa eu ver se eu mudo um pouquinho a matriz pra não ficar tão bronzeado assim. Não, aqui eu também... Ah, gostei de mim vermelho. Pronto, aí. Eu não fico tão... Aí, melhorou, né? Gente, na semana passada, algumas pessoas mandaram a pergunta, só que aqui eu tenho um atraso danado. Esse atraso danado que eu tenho aqui no meu... no meu... de quando eu faço pra que... quando vocês assistem aí, não me deixou responder algumas perguntinhas. só que eu não consegui recuperar essas perguntas. Então, eu vou pedir pra vocês aí que pediram que mandaram essas perguntas, refaz agora. Tá bom? Refaz elas nesse instante aqui que aí eu já começo a live com elas. E você que tá aí me ouvindo ao vivo aí, também tiver alguma perguntinha, pode mandar. O Erasmo tá falando que o som tá bom e o vídeo tá legal também. É isso aí, Erasmo. Seja bem-vindo. Deixa eu ver quem tá aqui. Clara Leonor, Maria Flor, Marilza, Isadora, o Oscar, que foi o primeiro a entrar. Entrou pra assistir a propagandinha do começo. É isso aí. Ele entrou no primeiro, segundo. Coloquei a live, ele entrou. Maria Flor, eu já falei, né? É, tudo bem. Tô repetitivo. A Marta Henrique, gracinha, quando que eu vou te ver, Marta? Deixa eu levantar aqui que agora que eu percebi que eu tava com a cabeça cortada. Azul Souza, tô precisando de um óculos. Clara Leonor, Sueli, a Ana, a Camila, a Elisabete. Elisabete falou assim, Oi, querido! Já aqui, sucesso! Manda uma perguntinha, Elisabete. A tal Casco, Tânia, Maria, Maria Madalena entrou. Uau! Que delícia! A Lucínio, é isso mesmo? Lucínio. Renato Diogun. Renato Diogun, faz tempo que eu não te entrevisto, hein? Faz tempo que você não vem aqui, hein? Erasmo, a Gabriela Foliene, que nunca deixa de participar, e a Patrícia Ferreira. O Oscar voltou agora. Acabei de falar de você, Oscar. Falei agora de você que você começou a assistir essa live aqui no primeiro, segundo da live, né? Gente, vamos lá. Vamos pro teminha de hoje, né? Eu tô aí bem empolgado falando das situações financeiras, né? Como que a gente atrai, faz esse poder de atração, das coisas bacanas, das coisas boas, das coisas que tem valor mesmo financeiro, dinheiro na nossa vida, né? E vem o Otávio Rastrello, acabou de entrar, e tenho notado bastante aí nessa minha jornada, as resistências a ganhar dinheiro. A pessoa até sabe fazer, a pessoa até tá numa coisa legal pra fazer, a situação de ganhar a bufunfa, o valor, a grana, né? E ela se depara com algumas resistências. E essas resistências, muitas vezes, não tá no fluxo, não deixar entrar no fluxo do dinheiro. E como que ele é o fluxo do dinheiro? Como o fluxo de quase tudo nessa vida, nessa humanidade, né? A vida passa por nós e ela vai, através de nós, se manifestar no meio. A gente não é retentor de nada, a gente não segura nada, a gente não prende nada. A partir do momento que a gente começa a aprender, logicamente usar as coisas com muita inteligência, né? Mas a partir do momento que a gente começa a segurar, a reter o fluir da vida, o fluxo das coisas, o fluxo de ir, de fazer, de desfazer, de refazer, de... Ai, meu Deus, eu já construí um império, eu já construí uma coisa legal, agora o meu coração tá me pedindo outra coisa, e eu seguro esse meu movimento, eu saio, eu... eu me retiro do fluxo financeiro, e tenho visto bastante gente ser resistente a... Um dia começou a fazer da vida uma coisa mais ou menos por aqui, uma coisa mais ou menos por ali, e o coraçãozinho dela pede outro movimento. Um outro movimento qualquer de vida, um outro movimento mais interessante de vida, um outro movimento que vai levar aquela pessoa pra um outro destino, pra um outro lugar, de uma outra forma, e ela fica resistente a mudar por conta de decisões do passado. E nessa hora, a gente que tem evidência, eu que percebo muito as energias, que visualizo, consigo enxergar a energia das pessoas, eu vejo aquela cascatinha de dinheiro que tava naquele ser, aí ela começa a ter esses pensamentos de resistência, quando ela sonha, quando ela vem naquele espaço gostoso, acabou de fazer uma biodança, acaba de fazer uma atividade aqui, onde ela tá super sintonizada, ela tá lá. Aí ela senta aqui no sofá, e já começa a ver esses links da vida, e aí eu percebo que ela vai se desgrudando desse fluxo de vida, esse fluxo de ganho, esse fluxo de bênção, esse fluxo de energia, e dinheiro nada mais é do que energia, e começa a se prender numa bolinha, numa bolinha, não uma bolha saudável de proteção, e sim numa bolha de não deixar que o fluxo das coisas aconteça na vida. O Oscar falou assim, tô precisando atrair um banco, e a Meire Brás acabou de entrar, é isso aí, um banco. Oscar, crédito, é o quanto que você acredita. Ter crédito nas coisas, ou com pessoas, empréstimos, é que a pessoa acredita no seu potencial, acredita no seu futuro. E acreditar nada mais é do que fé. Quando a gente tá nome sujo, quando a gente tá restrito, ele não falou de nome sujo não, ele não tá com nome sujo. Mas quando a gente tá com alguma restrição pra pegar crédito, nós estamos enrolados e sem acreditar que consigamos fazer aquela situação. Nós nos enroscamos em algum dos pontinhos aí da vida, a gente se enrosca em algum lugarzinho da vida, e nesse lugarzinho da vida que a gente se enroscou, que a gente se colocou, que a gente se botou nesse espaço, não deixa você fluir na sua crença, naquilo que é legal pra você. Normalmente, quem tem nome sujo ainda está no espaço da culpa, ainda está se sentindo culpado das coisas, está se sentindo com o rabo preso a decisões ou questões que já foi colocado que ainda não se desvencilhou, ou ainda não perdoou, ou ainda não se posicionou de uma forma diferente, ainda não se libertou daquilo. Pra atrair um banco, pra atrair crédito, pra atrair apoio, muito apoio, esse apoio de puxa, eu estou acreditando no seu projeto. É interessante que a gente faça o seguinte, a gente faça o perdão ao passado, pra quem está aí com os nomes meio avacalhado, tá? E pra quem não tem nome avacalhado, pra quem está na boa com o nome, põe essa 100% de fé no meu próximo passo. E observo com a minha inteligência e utilizo da minha inteligência pra ver e enxergar os próximos passos daquele empreendimento, daquela situação, daquele negócio, E aí, com certeza, as pessoas vão acreditar mais em você. Pode ser desde banco mesmo, empréstimo real, quanto fazer sociedades, fazer aí pessoas que te apoiem nos seus projetos, pessoas que te auxiliem na sua coisa, né? Quando é auxílio pessoal, trabalho pessoal, como eu sou, tenho alma d'alma, né? Que é uma coisa, né? Que é a minha empresa, que é o teatro, que é o espaço, né? E tem o meu trabalho, que é o Vinícius Rastrello, conselheiro metafísico, né? Quando eu estou no Vinícius Rastrello, conselheiro metafísico, quando eu estou nesse lugar do eu, pessoa, profissional aqui, me colocando, me posicionando, e acredito no meu trabalho, existem várias pessoas me apoiando. Nossa, eu tenho alguns fãs de carteirinha aí, que toda live compartilha, que toda live me ajuda, que não perde um programa da rádio. Eu tenho os fãs aí de carteirinha que estão dispostos a dar esse apoio à pessoa, né? Isso é crédito. Esse apoio de vida, esse apoio de vou te auxiliar, eu gosto do seu trabalho e vou, é crédito. E isso nada mais é do que um reflexo do crer em mim que eu tenho, do crer no meu potencial dentro da metafísica, tá? Metafísica me ajuda muito, eu acredito muito na metafísica. Maria Ângela entrou, daqui a pouquinho a Maria Ângela tá aqui também. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Patrícia Ferreira, eu acho que eu já falei, mas eu falo de novo, não faz mal. Otávio Rastrello, eu já falei, mas eu falo de novo, não faz mal. A Bete Santana manda um olá, boa noite, gente. Eu trabalho com metafísica, metafísica é o estudo das questões não físicas. Então, os nossos padrões de pensamento, nossos padrões de sentimento, como que elas interagem, como que elas têm influência na nossa vida física, tá bom? Então, mandem as suas perguntinhas aí. Olha aí, uma apoiadora aí de carteirinha, a Paula Andréia. A Verinha chegou, a Paula já perguntou assim, Oi, Vini, fiz meus exercícios que estou na vibe, que você passou na vibe mundial. Ai, que lindo. E quando eu me coloquei na riqueza, eu me senti em paz. O que isso significa? Vamos lá. Peraí, ela tem mais perguntas, tá? Mas aí ela estende. Significa que eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado, se eu estou na crença de que com dinheiro eu tenho paz. vamos lá. Peraí. O fluxo do dinheiro, tudo que flui na nossa vida, o que é fluir? É estar bem articulado, fazer as coisas com paciência, calma, e chegar a bons resultados. Às vezes a gente precisa dar uma forçada numa coisa, a gente precisa relaxar. Mas quando a gente entra num fluxo, essa paz ela é muito comum de acontecer. Quando a gente está no nosso fluxo, no nosso fluxo financeiro, no nosso fluxo, todos os fluxos, eles ajudam por quê? Porque flui, não tem barreira, não tem breque, não tem nada me ameaçando. Normalmente, quando a gente tem dinheiro, quando a gente está no nosso fluir, as questões externas até que ameaça, né? Ai, meu Deus, como assim? Você vai mesmo fazer esse seu caminho? Você nem ouve, você é meio surda para as críticas. Chega alguma barreira, quando você está no seu fluir, você, opa, deixa eu dar uma rebolada aqui e fazer diferente. Por isso essa sensação de paz. Quando a gente está no fluir, chega os pregos do caminho, as batalhas no caminho, as coisas no caminho, a gente não enxerga como batalha. Porque eu não tenho que batalhar, eu tenho que ver a realidade como ela é, ver essa situação real como ela está, ver a vida física como ela é e tomar atitudes para isso. E qual a atitude que eu posso tomar hoje? qual a atitude que eu consigo tomar agora? O que é que agora, nesse momento, é possível de eu fazer? Isso é a paz, isso é a pura paz. Então, quando a gente está nessa sintonia de deixar fluir as coisas, legal. Vocês já viram mães dramáticas e mães na paz, aquelas mães muito zen. teve até uma mãe super zen que deixou a criança fazer xixi no nosso sofá, de tão zen que a mãe era. Mas a gente vê em alguns, em algumas pessoas perturbadas que não deixa a criança nem se mexer. Quando ela começa a brincar, ela vê tanto risco, tanto perigo, tanto problema do lado daquela criança que extrapola aquele lugar de cuidado, de orientação, de educação. Quando é muito pequenininha, até de zelo por aquele ser. Quando extrapola, a gente não percebe que aquela criança começa a ficar paranoiada e a mãe fica paranoiada cheia de guerras para cuidar daquela criança. E aquela pessoa mais interiorana que deixa a criança cair da árvore, se percebe que aquela criança flui mais. até nas coisas daquela pessoa, daquela cria dela, acabam fluindo mais, acabam fluindo melhor, acabam tendo um fluxo de vida mais gostoso, quando não tem muita barreira. Logicamente, tem o desleixo que é o exagero disso. Não estou falando do desleixo, estou falando de uma liberdade. Quando a gente não enxerga o mal nas coisas, quando a gente não enxerga a briga nas coisas, quando a gente não enxerga o conflito nas coisas, a gente consegue fluir. E aí é essa sensação de paz. E o fluxo financeiro é um fluir. Ele passa por mim e ele vira o meu celular. Ele não está comigo, ele está com o carinha lá que ganhou quando eu comprei esse celular aqui. Eu paguei um monte de funcionários, eu paguei um monte de pessoas que fizeram isso. Quando eu comprei esse mouse, quando eu comprei a caneca, o fluir, o dinheiro chega em mim e ele vai para as situações, ele vai para as coisas. Comprei, eu tive que refazer aqui as luzes da frente do alma da alma, então comprei agora um monte de equipamento de luz para reformar as coisas que já estavam antigas. Então, esse é o fluir e essa é a paz. Toda vez que você se encontrar em paz, e a paz é você estar sem conflitar consigo mesmo. A paz não é o conflito com o externo, a paz é o seu conflito interno. Tem gente que toma atitudes, vamos pensar em pessoas que têm trabalhos um pouquinho mais brutos, mais pesados, mais intensos, aquelas pessoas que têm trabalhos que são emocionalmente tensos. Se a pessoa não estiver conflitando com ela nas suas ideias, nas suas posturas, no seu jeitão de fazer as coisas da vida, ela está em paz ali trabalhando no cemitério. Ela pode trabalhar... Nossa, eu tinha uma coleguinha minha que ela morou muito tempo no cemitério. ela era uma paz, ela era risonha, mesmo tendo um trabalho super complicado. Se ela tivesse alguma questão ali de conflito com os mortos, se ela tivesse alguma questão com ela que eu tenho medo, medo o que é? Acreditar que a maldade existe. Pronto, ela perderia a paz por morar num cemitério. Muita gente que está me ouvindo aí talvez perderia a paz se morasse num cemitério. Não é? O conflito da paz, o que é a paz? É você não conflitar com você, com a sua crença, com quem você é. Tá? Essa é a paz. Então você é rica. Ok? Deixa eu ver aqui mais quem. Teve mais uma perguntinha aqui que eu acho que eu perdi, mas eu já vou achar. A velhinha chegou, a Vivian parecida, Ramalho, está aqui com a gente. Olá, Vivian! O Gabriel Biel. E aí, Gabriel? Melhorou daquela situação? Me responde aí. Serginho Nakamura está aqui com a gente. Thaís Irrigo está aqui. Elaine está aqui. Elaine Rossi. Karina Juliane Marx está aqui também. Ed Oliveira, bailarino maravilhoso. me perguntar. Oscar, aqui. O meu problema foi ter perdido as minhas empresas e fechados todas as lojas. Voltei a abrir meu escritório de arquitetura e está difícil encontrar os clientes, mesmo fazendo anúncios. Tá bom. Quanto tempo, Oscar? Não faz muito tempo isso, né? Legal. Você saiu de um trabalho que era produzir coisas, né? Você estava produzindo questões, né? Em algum momento aí o pânico e o medo dos seus colegas, né? A safadeza, né? Não deixou esse jogo claro entre os sócios, né? E você acabou perdendo esse... E agora você mudou, né? Você trouxe para o seu trabalho intelectual, né? Trouxe de volta para você sendo você o responsável pelo produto, né? Que você vai oferecer. muito interessante. Falca Pelli testa, meu grande mestre, ele contou uma historinha assim para a gente atrair cliente. Para atrair cliente com dinheiro, né? Porque atrair cliente sem dinheiro não dá, né? Eu sou uma estrela cadente vindo lá do espaço. saio da vibração lá com os deuses para vir aqui na terra me colocar à disposição de servir. Quando a gente vem com esse especial e chega aqui na terra o nosso poder de atração e a nossa luz eu vou parar um tempo de estar lá no céu nas estrelas e conectado nas coisas mais divinas do universo para vir aqui atender vocês. Quando a gente se posiciona nesse lugar quando a gente se posiciona nesse lugar gostoso de eu sou um ser divino poder de atração de clientes chega querendo o seu espaço intelectual. Normalmente quem tem a própria empresa ou quem faz serviços desse tipo como a gente que trabalha com o nosso próprio esforço intelectual como que seria o aceitável na sociedade? Não é aceitável esse ser de luz que toca até as trombetinhas para a gente descer na terra tudo assim na terra não o aceitável é pelo amor de Deus compra de mim a gente se rebaixa na hora do cliente a gente se coloca ai meu Deus será que alguém vai querer comprar o meu produto? ai meu Deus será que alguém vai querer me consumir? ai meu Deus será que eu estou bem o suficiente? será que eu estou atualizado? ai será que eu estou fazendo certo? ai será que o meu produto é bom? ai será que o meu negócio ai meu Deus se eu não lotar esse negócio aqui se eu não encher essa minha carteira de clientes se eu não fizer eu vou ai a gente está na falta a gente fica vibrando a falta a falta do cliente e essa vibração da falta faz com que a vida traga aquilo que a gente gosta aquilo que nos movimenta a falta então traz mais falta para você se movimentar mais para ter mais fluxo de vida então vamos fazer o contrário pera ai meu horário de atendimento lá na minha empresa eu defini que é de tal a tal hora me coloco para fazer o meu anúncio me coloco para fazer as minhas coisas como se eu fosse esse ser divino descendo a terra que vou emprestar os meus talentos para ajudar as pessoas e isso vale muito a gente descer desse espaço isso vale horrores isso é incrível então coloca isso quando for fazer algum anúncio é live no facebook gente é live no facebook como eu estou fazendo aqui ou no instagram ou você vai fazer algum anúncio na google ou vai montar o seu site qualquer coisa que seja para o poder de atração foi esse estado estou descendo lá do divino lá desse espaço conectado ao ao mais ao mais incrível ao mais fabuloso ao mais ai para atender para trazer minha cultura para trazer os meus talentos para trazer aquilo que eu sou eu sou de bom para trazer luz para a terra você é um ser de luz sempre lembre disso tá bom e ai com esse ser de luz você consegue esse poder de atração Doris Doris acabou de entrar na live Mariana Especiam faz uma perguntinha ai para nós Especiam quem mais entrou aqui o Delton entrou a Paula André eu acho que eu já falei dela mas ela entrou de novo deve ter saído de entrada de novo é isso ai gente vai mandando as perguntinhas eu vou fazer uma propagandinha aqui de 3 minutinhos enquanto eu faço a propagandinha não eu vou fazer aqui ao vivo tá com vocês conversando com vocês eu quero as perguntinhas ai gente Metafísica trabalha com tudo desde a sua unha encravada a a gente vai tentar descobrir tá bom o que que é qual é o fluxo de energia que está atrapalhando ou que está causando isso na sua vida tá bom gente nesse domingo agora aqui no Alma Dalma Espaço de Artes e Atitudes no dia 24 de novembro domingo às 10 horas da manhã não eu não estou pedindo isso não eu estou pedindo se você não tem aquelas notinhas lá aqui ó que se roubou de mim hoje Marlene precisou de troco ela zerou a minha carteira mas ela zerou gente ela deixou o meu documento e a chave lá da Rádio Mundial e os meus cartões lógico né que o cartão aí também né aí também é demais né mas eu estava cheio de troquinho na carteira ela pegou ela precisou né pra troco né acontece ó aí né acontece e traz aquela nota número 1 também se é fácil gente nesse domingo agora dia 24 às 10 horas da manhã eu incorporo às 10 e meia tá gente vou trazer aqui o mestre Salomão mestre Salomão junto com o Barão de Mauá junto com a Sirius tá vamos ver quem vem mas eu marquei com eles aqui às 10 e meia da manhã onde a gente vai falar sobre a fé no dinheiro tá bom e a gente vai trabalhar a nossa fé no fluxo financeiro Salomão pediu pra mim fazer desta forma né como que você vai pagar o curso você vai trazer duas notas duas notinhas do mesmo valor ok então você pega lá as suas notas do mesmo valor e vai trazer as duas uma delas a gente vai orar nas notas tá então a gente no finalzinho ali chegando no meio do final do curso a gente vai começar a aprender a valorizar e entender qual é essa relação que eu tenho com o dinheiro qual é essa relação que eu tenho com o valor financeiro tá e aí uma das notas você vai deixar aqui na casa ok a gente vai fazer um templo a gente vai orar pra todo mundo não é uma oração independente de fé tá gente a gente vai entender a nossa fé sobre o dinheiro e a outra você vai levar com você como se fosse um amuleto tá você vai colocar um amuletinho aí né nas suas coisas se você quiser usar nessa nota é muito legal que você compre um presente pra você tá bom é muito gostoso então por exemplo você trouxe nota de 20 reais compra um presentinho de 20 reais põe lá na brusinha que você sempre vai usar que vai ficar com você tá dinheiro e valor financeiro tem muito a ver com a fé porque o que vale essa coisa aqui né isso daqui é um papel escrito um 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 doisinho aqui né com um rostinho de um lado e uma dataruga do outro isso daqui vale dois reais porque a gente tem uma convenção social que determina que isso daqui vale esse esse valor tá só que isso daqui tem um valor pra mim isso daqui tem mais valor pra mim do que isso daqui essa nota aqui de um real que não fabrica mais que já não faz mais né pra mim tem um valor e isso é valor de verdade porque existe uma coisa em mim que de gostar de antiguidades né eu gosto eu gosto de coisa antiga principalmente quando conversa comigo né quando a coisa tem alguma história comigo né quando a coisa tem algum envolvimento comigo quando tem alguma questão aí da minha vida ou do meu do meu do meu espaço se perguntar cada coisinha aqui do alma da alma eu sei dizer a história da maioria das coisas daqui né eu gosto disso gosto desse valor embutido nas coisas é uma é uma coisa que me aprecia então isso daqui tem muito valor pra mim isso daqui é a nota que eu faço a fé tá toda vez que eu faço esse curso eu faço a fé nessa notinha aqui tá porque ela tem muito valor pra mim mas gente como vocês são ricos né e essa nota aqui né essa nota aqui gente pra muita gente é raridade essa nota aqui gente pra muitas pessoas é raridade né isso daqui tem qual valor tá bom então você vai pegar duas notas de valor alto vai trazer aqui no alma da alma espaço de artes e atitudes tá alto pra você tá bom gente aí não importa uma delas você vai fazer a oração você vai deixar aqui com a gente a outra você vai levar embora como se fosse um amuleto ok e aí nesse amuletinho compra um presente pra você ou gasta com alguma coisa que seja um investimento em você alguma coisa assim que vai te trazer um fluxo financeiro bem legal fluxo financeiro e o fluxo do valor que é onde a gente vai pegar bastante nessa palestra tem muito a ver com as crenças por isso que o nome da palestra é 100% fé tá nesse domingo dia 24 às 10 horas da manhã tá dia 24 às 10 horas da manhã às 10 e meia eu incorporo tá bom gente ninguém mais entra 24 de novembro esse domingo próximo esse próximo domingo é 24 de é nesse domingo às 10 horas da manhã às 10 e meia eu já incorporo ninguém mais entra tá bom gente a pretensão aí de terminar meio dia e meio uma hora tá mas marca uma hora aí que você já vai estar livre tá bom perguntinha aqui da Gabriela Foliene alguma dica sobre desapegar do passado ou parar de ficar se conectando com ele e deixar esse fluxo da vida fluir não só financeiro aqui você deve tá falando Gabi de trauma se você traumatizou com essa pessoa ou essas pessoas que você se relacionou né senão seria fácil de se desapegar se traumatizou aonde que ficou marcado em você esse impacto é bem legal a gente pensar assim eu fui carimbado aonde onde que eu me carimbei aonde que bateu esse carimbo como que me registrou essa situação de vida em mim puxa em qual momento qual o aprendizado daquilo qual era a fluidez daquilo o que que estava acontecendo comigo naquele momento né por que que eu me deixei ficar impressionável impressionada com aquela situação né ah eu saí daquela situação me chibateando ai começou burra e começou a tontar e começou uma besta e começou x gente cada um vai se chibatear do jeito que 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 gosta né ou não né pra onde você foi né nessa hora de ser marcada né de ser registrada né e aí observa puxa aquele comportamento hoje eu repetiria repetiria legal por que que eu não aprendi consolidei esse aprendizado e sim criei uma resistência de trauma que volta vira e mexe volta aqui na minha Marlene já me ajuda já me ajuda me ajuda aqui sem café eu não me movo obrigado meu amor e aí qual é esse carimbo que aconteceu em você né qual é essa situação que traz o passado de volta traz o passado de volta sempre que o passado voltar você ainda não lapidou bem aquele exercício então a vida tá pedindo pra você se relapidar naquela situação tá bom então como se a gente desapega do passado aí né como a gente faz esse passado eu não gosto de voltar no passado tá mas eu gosto de observar por que que esse passado hoje existe em mim qual é o recado que a vida tá querendo me dar qual é o recado que a vida puxa qual é o exercício que em mim precisa começar fluir melhor pra que eu possa deixar esse passado em no lugarzinho dele tá bom muito normal ok a gente teve experiência aí ruim com papai com mamãe com titio com avô e aí a gente estrutura uma personalidade que e aquele negócio fica sempre voltando em nós a gente nem sabe por que né mas aquele negócio fica eu fico preso naquele naquele espaço né então é legal a gente se perguntar puxa e aí que 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 coisa é essa aqui e para e vai pra esse espaço mais sincero e observa eu estou reagindo a quem eu estou reagindo de que por que eu tomei essa atitude e aí você vai indo por que por que por que por que por que até encontrar esse espaço trazer pra luz, trazer pra consciência a partir daí desse espaço de consciência você consegue tomar atitudes de verdade, ok? aí o seu passado não aparece mais tá bom? muito normal, né? a gente teve aí algum relacionamento que foi mais impactante na nossa vida que foi mais interessante que foi mais intenso, né? aí a desgraça vai pro Rio de Janeiro a Marlene tá aqui rindo a desgraça vai pro Rio de Janeiro e aí você tenta fazer um namoro à distância não dá certo, e aí você acha acredita dentro de você que você tem que ficar perto do teu parceiro porque senão o relacionamento não vai se sustentar e aí, isso fica registrado em você e aí quando vai pro próximos relacionamentos você fica naquele mesmo padrão puxa, se eu não grudar se eu não grudar naquela pessoa se eu não ser o mimado se eu não tiver ali dando atenção o que vai acontecer nessa relação e aí quando você começa a perceber que as suas atitudes tem um porquê aí da sua fé da pastinha da sua fé que você colocou naquilo das suas crenças do espaço das suas crenças puxa, você começa a tomar um monte de atitude na vida que vai representando o passado que você fica sempre presa naquele naquele mesmo padrãozinho e sempre se ferrando da mesma forma a Luciane Ferreira chegou Cassiane Patrícia Rodmal o Carlos Colaboni entrou a Inês entrou agora e falou boa noite Vini boa noite Inês Viviane Galvão Carlos Colaboni, já falei Marisa Piccolo ai que bonitinho Piccolo ai que gostoso entrou a Cristina Cris, você já está viajando? Cris mandou um beijinho então vou mandar um outro beijinho pra você deixa eu ver se mais alguém entrou a gente faz perguntinha qualquer coisa qualquer tranqueira eu tento responder e também gente me dá o retorno que às vezes eu respondo vocês e aí vocês não falam nenhum é isso aí não Vini é outra coisa é por lá é outra coisa é outra história é outro é outro danado que aconteceu comigo que às vezes a pergunta vem a gente abre assim no geral e às vezes a gente não te responde direitinho a gente não te responde com o que você está precisando saber às vezes a gente responde outra coisa outra coisa qualquer a gente responde ali relacionado àquilo que você escreveu mas o que você escreveu nem sempre é o sentimento que eu recebi aqui então sempre me dá o retorninho sempre que possível gente manda perguntinha que se não as lives vão ficar curtas eu gosto de interagir com vocês se não eu vou começar a fazer striptease aqui pra ver se vocês ficam na live a Vivian Galvão falou oie oie Vivi nossa está mandando um coraçãozinho aqui até gente está todo mundo mandando um coraçãozinho eu falei que eu vou fazer striptease e começaram a mandar uns coração aqui vocês acham gente se vocês quiserem striptease gente compartilha muito essa live que eu faço na próxima hein é isso aí ah eu sou visto a cintura pra cima eu faço eu danço aí com vocês tá gente eu faço um striptease aí pra vocês gente manda perguntinha aí que se não eu vou ficar repetindo isso quando você vai mandando a sua perguntinha gente agora eu vou passar então a propagandinha aí do curso de teatro da alma vai começar no dia 1º de fevereiro às 10 horas da manhã tá bom 1º de fevereiro às 10 horas da manhã é o nosso próximo curso 1º de fevereiro de 2020 2020 1º de fevereiro de 2020 vagas tem bastante vaga então se inscreve já ligando lá no 964202000 011 964202000 manda aí pra Marlene oiê Marlene tô aqui ouvindo a live quero me inscrever pro curso de teatro tá todo mundo tem direito gente a fazer a primeira aula gratuita tá pra saber como que o curso é porque o curso é esquisito mesmo tá o curso é muito esquisitão não dá pra explicar o que ele é porque ele é muito sensorial tá bom vê aí a minha chamadinha eu com o cabelinho mais curtinho tava uma delícia naquela época vai lá gente gostosa que tá interessada aí no curso de teatro dá uma ouve esse vídeo com bastante atenção que eu vou explicar qual que vai ser pelo menos a intenção da vivência aqui no curso de teatro da alma nosso curso de teatro da alma ele funciona em 3 modos no primeiro módulo é o módulo de autoconhecimento onde você vai entrar em contato até as questões mais íntimas vai aprender a ouvir o que o seu corpo te fala a identificar o que é uma emoção e o que é um sentimento vai ter condições de conscientizar os seus processos e com os seus processos no consciente você não vai agir mais à toa você não vai agir mais de bobeira você não vai agir mais porque você vai agir com consciência o segundo módulo o segundo bloco desse nosso curso é através de jogos teatrais você vai identificar as suas diversas personalidades a partir do momento que você já sabe sentir você já consegue trazer para as suas personalidades uma coisa que esteja mais íntima em você que seja mais verdadeira com quem você é de verdade que faça uma função mas de acordo com quem você é e no terceiro bloco é a prática disso puxa vamos praticar criar estas personalidades criar estes personagens criar estas situações em minha vida para que eu tenha agilidade em me tratar com respeito em me tratar com carinho em me tratar com aquilo que é bom para mim vem para o nosso curso de teatro da aula você tem direito a fazer uma aula completamente experimental não vai pagar nada por isso se gostar continua se não gostar tudo bem tá bom é isso aí gente voltamos agora para o ao vivo do ao vivo e o ao vivo do ao vivo é mais gostoso gente a gente teve duas perguntinhas aí bem legais quer dizer uma resposta da Gabriela falando que a minha respondeu sim é isso aí e a outra é da labirintite o que é labirintite a Paulinha também está falando que eu respondi a perguntinha dela lá no começo que bateu legal gente na metafísica isso é muito importante viu as coisas baterem porque a gente só consegue traçar uma coisinha mais ou menos assim por exemplo agora o labirintite labirintite eu vou traçar um panorama largo extenso que a gente tem mais ou menos as pessoas pensam mais ou menos da mesma forma as pessoas são mais ou menos da mesma porcaria então o caminho da metafísica é mais ou menos a mesma coisa e aí qual é o pessoal teu esse espaço pessoal teu tem que colocar labirintite é querer dar uma fugida uma desorientada das questões práticas da vida vamos lá as coisas aqui são reais puxa e está uma bagunça aqui eu deixei o meu cinzeiro aqui do meu ladinho aqui já há um bom tempo puxa e eu deixei aqui está uma baguncinha que hoje está apertado aqui e o negócio está cheio de poeira e aqui está uma bagunça de fio e a labirintite ela vem para a gente não se posicionar perante o meio quando a gente quer fugir da realidade que a gente está então uma pessoa que tem bastante labirintite ela não gostaria de se colocar presente na situação então o mundo ele é tão com tantas informações e tantas coisas aqui do meu lado tanta situação aqui do meu lado que eu não quero muito envolvimento com essas coisas então eu perco um pouquinho da noção das situações eu tenho que parar parar e respirar e voltar e deixar o mundo que está girando ao meu redor voltar parar relaxar respirar e eu estou apta de novo a me posicionar no dia a dia tá bom a labirintite costumeiramente é um pouquinho de se eu não faço alguém faz por mim a labirintite provavelmente aí você teve algumas experiências né de quando você se ausenta ou quando você tem o dodóizinho da labirintite quando você tem a sensação da labirintite você ganha junto com ela um estadinho de paz um eu sou merecedora de não me envolver com as coisas se não fosse pela labirintite você não teria costume ou coragem de falar não estou bem afim de me envolver não estou afim ai mas não estou afim mesmo ai mas eu tenho que falar com fulano tenho que falar com ciclano tenho que falar com peltrano tenho que falar ai tenho que eu não estou afim eu posso me dar isso ou a pessoa que sofre de labirintite normalmente não tem essa coragem ela tem uma pressão a ela de dar conta das coisas ela tem uma pressão nela de fazer as coisas darem resultado das coisas darem a funcionalidade das coisas acertarem das coisas irem para um lugar mais interessante e ela e ela conseguir dar conta de tudo e desculpa a gente ninguém dá conta de tudo tá só que esse autorrespeito você não precisa perder ai a noção do seu chão esse respeito de se colocar aqui no mundo real sabendo da sua integridade antes de começar a se envolver com as situações aí não precisa da labirintite você não precisa dessa bilória né dessa tontura pressão alta pressão alta e pressão baixa tá bom também são fugas tá bom gente labirintite no labirinto tá aqui no ouvido ok gente quando o ouvido tem um líquido quando esse líquido fica agitadinho lá dentro a gente perde a noção de onde é a parte de cima e onde é a parte de baixo das coisas a gente fica desorientado pressão alta pressão baixa também desorienta ok tem a mesma funcionalidade aí muito parecida com a labirintite tá pressão alta é a fuga das relações pessoais das relações íntimas das relações de casa das relações que você tem com seus familiares com o bem e com as pessoas mais queridas com os namorados com pessoas fingindo que tem trabalho então na tua cabecinha você começa a colocar mais trabalho do que realmente existe tá então na sua cabeça você vai colocando trabalho aqui trabalho ali trabalho ai que tem um monte de coisa pra se ouvir não tem tanta coisa assim gente se você chegar lá às 8 horas da manhã e sair às 18 horas tá ótimo né 10 horinhas de serviço tá ótimo se você for trabalhar e se colocar pra trabalhar de verdade você até faz tudo não precisa do do e também se deixar coisa pra amanhã não teria problema nenhum se você se organizasse melhor você daria jeito nas coisas mas a pessoa que sofre de pressão alta ela começa a se desorientar ela começa a se sabotar ela começa a fazer coisas pra ela ter que trabalhar mais tempo tá e aí a pressão dela quando ela vai se envolver nas relações pessoais a pressão sobe e a cabeça fica falando que é culpado dessa pressão subir é o trabalho e uma pessoa com pressão alta o que que a gente faz? ok né deixa peraí não não pode não pode tentar se envolver com ela né não pode entrar no conflito com ela porque a pressão alta ela tem pressão alta peraí ela vai começar a passar mal então a gente evita ter o contato com a pessoa de pressão alta a pessoa de pressão baixa a pessoa de pressão baixa ela não quer se envolver com as situações mais emocionais tá bom? então é muito comum todo mundo perde mesmo ah você tá com um um dia mais ah né perdeu um pouquinho dessa dessa né um dia muito quente tarará 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 e aí acontece um fato muito triste um acidente você vê um acidente alguma coisa você não quer se envolver com aquilo aí a pressão abaixa tá bom? então pressão alta fuga das relações pessoais pressão baixa fuga daquele de se envolver com a situação real labirintite ah o labirinto tá qualquer problema no labirinto tá bom gente ah eu não me permito a não querer me envolver nas situações eu não me permito a me deixar aqui ileso da coisa né eu me forço a querer dar conta de tudo eu me forço a que tudo isso daqui vai me dando pânico isso daqui tudo vai me dando que eu tenho que consertar tudo e é eu e é esses mãozinhas e esses bracinhos aqui que vai ter que fazer tudo e como que faz esse treco não faz né então a pessoa começa a ter labirintite pra se permitir esse tempinho de paz tá bom? deu pra entender? ela não quer assumir as cagadas que ela fez ela não quer assumir a vida que ela se colocou tá bom? a Flávia entrou a Elie entrou a Eliana entrou e aqui sabe quem que vai entrar aqui na live gente com a gente olha só os os nossos facilitadores de cantoterapia Gualtieri maestro Gualtieri vem pra cá maestro maestro a gente tá acostumado e faz tempo que ela não vem pra live faz muito tempo que ela não vem nessa live mas faz muito tempo quanto você veio na live da última vez? nossa faz muito tempo mentira que ela aparece toda live por causa do videozinho que a gente tem Alivi Andriolo vem pra cá Alivi você tá bem tudo bom bem muito bom gente o que vocês vão trazer hoje pra nós olha quem tem que olhar aqui ah lá na câmera lá na câmera eu sei que a gente quer ficar olhando pra cá a gente quer ficar olhando pra cá porque aqui a gente se vê a gente fica tão bonito na imagem só dá um passinho pra cá Gualtieri pode vir isso pode vir eu me encaixo eu me encaixo o que vocês trouxeram hoje pra nós gente aqui na live então daqui a pouco a gente vai começar a nossa oficina de cantoterapia hoje nós vamos abordar o Chakra Ajna a nossa terceira visão a nossa intuição então nós vamos convidar vocês sempre a participarem das nossas aulas se quiserem ter uma aula experimental nas quartas-feiras às oito horas aqui no Alma da Alma são convidados a participar é uma aula muito gostosa a Lívia dirige uma dança a terapia a gente sempre tem uma música temática muito bonita muito gostosa depois a gente faz uma roda de conversa e tem algumas atividades surpresas que você só pode conhecer se você vier participar de uma aula né Lívia é isso aí gente vem cantar com a gente e hoje em específico como a gente está vai fazer a oficina de Ajna nós vamos cantar uma música que é de nossa autoria que se chama Alma Inteira porque Ajna a gente trabalha o nosso maior centro de força de energia que existe que é a nossa alma depois que vem a integração dos cinco elementos a gente trabalha a nossa alma então pra vocês a Alma Inteira agora a busca era por algo perdido mas que ao mesmo tempo estava em mim o universo a luz aproximar devolveu a nós o que de mais precioso tínhamos já dado a nossa alma inteira inteira a nossa alma inteira a nossa alma inteira 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 a nossa alma inteira por vários lugares onde andei venham para a canter quarta-feira às 20h palmas pra eles aqui pena que eu não tenho palmas valeu muito bom vem conhecer cuidado aí pra não trupicar eu falo que aqui é uma bagunça aqui pessoal aqui a gente está num apertadinho mas é um apertadinho tá gostazinho tá excelente gente vocês querem assistir a live da live vem pra cá assistir a live da live já vem aqui às 19h já fica pagando terapia direto isso e aí vocês assistem e já fica liga agora mas agora manda uma mensagenzinha lá pra Marlin 11 964202000 964202000 e já marca pra vir pra cá e já conhecer a canter terapia na quarta-feira que vem dá tempo de entrar sim dá tempo de entrar vem eu conhecer pra participar de uma aula experimental e já se inscrever pro próximo modo isso aí gente que horas são que horas são que horas são se alguém tiver alguma perguntinha faz porque eu já tô indo embora também aqui hein gente eu que agradeço gente se vocês tiverem alguma pergunta também sobre canto-terapia manda vocês também sabem responder sobre canto-terapia manda manda pra cá né isso aí manda pra cá gente o problema foi ter ah não tá isso aqui já foi eu tô lendo pergunta já antiga gente eu me perdi inteira agora ai gente é gostoso isso demais minha alma inteira minha alma inteira contra a inveja a Vivian tá perguntando o que que eu faço contra a inveja creia que inveja não existe tá o que que é a inveja inveja é o outro ter alguma coisa que eu gostaria de ter só que a pessoa que inveja ela não se sente merecedora em possuir aquilo a não ser que ela consiga retirar do outro né aí vem essa sensaçãozinha da inveja né então a inveja é merecimento né então tira essa coisinha inveja não existe inveja não me pega inveja é uma bobagem inveja é uma bobeira mas é uma bobeira daquelas de marca maior a inveja é é é é muito pequena uma coisa legal pra inveja gente você a Vivi que gosta aí de macumbas né o alho é ótimo pra inveja tá põe na alimentação põe aí no teu quarto sabe pega um uma cabecinha inteira de alho põe lá no quarto é ótimo é bom pra se livrar das invejas tá quando a gente faz um simbolismo desse né de colocar algum elemento toda vez que a gente enxerga o elemento a gente se lembra dessa proteção tá bom então eu não deixo ser vampirizado mas é você que tem que mudar de atitude tá o que o alho faz no nosso organismo ele fortalece o nosso sistema imunológico não permitindo que vírus bactérias coisas que vão aproveitar do seu corpo te invadam ele fortalece o seu imunológico então o alho ajuda a tirar os sugastores as pessoas que vão se alimentar de você tá bom mas se você não colocar essa atitude de inveja não me pega ai o pessoal tá com inveja de mim que coisa né ela não se sente merecedora processo evolutivo dela eu sou merecedor eu não vou parar de ter as coisas de fazer as coisas por conta da inveja dos outros tem gente que para a vida por causa da inveja dos outros ai que meus vizinhos vão falar se eu comprar um carrão e ai nunca compra nunca se sente merecedor nunca acha os jeitos de fazer as coisas por que? porque não vão falar de você ou crer numa ideia ai gente que é muito interessante né tem umas linhas ai do que vê o evangelho né daquele jeito da humildade né e aqui no Brasil a gente pega uma humildade muita humildade que humildade é não ter as coisas né sendo que a palavra humildade só significa ser o que você é né se colocar na sua posição né estar do seu jeito humildade é isso né e ai coloca essa coisa né de ter ou possuir ou fazer esses elementos né ou ter as riquezas ou ter as coisas grandes né não seria humilde né estaria fora o rico não entra no reino dos céus né aquela história né sendo que é bem ao contrário né eu sou filho do cabra e tudo me pertence né eu sou filho de Deus e daí vem tudo né eu sou herdeiro de Deus imagina gente todo mundo aqui na live todo mundo todo mundo aqui a gente é herdeiro do cara imagina todo mundo aqui é filho de herdeiro a gente pode tudo a gente possui tudo essa terra inteira é nossa olha que coisa mais gostosa né de pegar então a inveja é isso é um grau evolutivo de ter que arrancar de alguém pra se sentir melhor você que tá sentindo inveja das pessoas você que tá a inveja chega até você coloca isso é grau evolutivo desse ser tudo bem eu não me envolvo nisso eu não pego isso a partir do momento que a inveja não te alcança você nem enxerga as pessoas com inveja de você não enxerga mesmo e se olhar se o invejoso chegar perto de você ele se intimida de uma tal forma que ele começa a te admirar aquela inveja passa a ser admiração e você consegue até trazer esse ser pra um grau evolutivo mais gostoso e tem gente que só trabalha na inveja só trabalha só faz as coisas pela inveja ô vidinha danada né deixa eu ver aqui tem mais uma perguntinha eu sei que tem mais uma não tem a sua ali falando oi Vini boa noite ano que vem tô dentro hein do curso de teatro né gente eu vou encerrando por aqui que agora já tem só dois minutinhos agora quando eu falei isso tinha só dois minutinhos né então quando eu sei mas quando for pra eles já 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 deve estar indo agora pra eles então eu vou encerrando por aqui gente lembre-se dia 24 domingo agora tem o nosso a palestra 100% fé tá onde a gente vai trabalhar o seu lado financeiro traga uma nota de alto valor pra você tá não me adianta trazer uma nota que não tenha valor pra você não me adianta trazer duas notas de dois reais a não ser que você esteja muito na necessidade mas muito na necessidade trazer duas notas de dois reais você vai colocar pouca fé né se eu trouxer duas notas de vinte de cinquenta de cem né de cem é gostoso gente traz notas de cem cem é bonito cem é é uma riqueza danada né traz duas notas de cem tá uma delas vai ficar com você a outra fica aqui na casa onde você vai levar essa nota como um amuleto pra você tá bom é agora dia 24 domingão às 10 horas da manhã tá rua saturnino do santo 74 manda agora um whatsapp pra marlene 964202000 964202000 e dá uma olhadinha aí gente aqui aqui tá desse lado aqui aqui isso nos nossos cursos tem o biofluxo maravilhoso com vários horários oficina de dança com balé clássico o dance dance com o jazz dança cigana e as oficinas de cantoterapia tá bom eu vou ficando por aqui um beijo na alma no último vídeo eu falei de personalidade e colocar personalidade de acordo com a nossa índole de acordo com algo especial de um trânsito em nós vou tentar falar um pouquinho agora dessa diferença o que é personalidade bem a personalidade é um jeitão de se comportar perante a uma determinada situação mais ou menos como eu falo que é um exemplo ótimo se a sua mãe entrar aqui agora você coloca uma postura automática no seu corpo diferente você adquire uma nova personalidade pelo conceito de filha pelo conceito de tratar bem a mamãe pelo conceito de ser a brutinha pelo conceito de por vários conceitos por várias memórias encaixadas em nossas lembranças nós construímos as nossas personalidades e damos uma postura do nosso corpo de seguinte situação quando eu estou aqui na frente dessa câmera o meu corpo já pede uma certa uma certa postura o meu corpo me pede um certo jeitão de ser o que seria legal para o youtube o que seria legal para o facebook o que seria legal eu estar falando lá para os vídeos quando esse o que seria legal passa da capacidade que eu consigo de executar eu travo eu paro eu minhas pernas vacilam eu fico esquisito nesse contexto de puxa eu não consigo fazer isso tudo eu teria que fazer diferente eu teria que ser assim ai eu deveria ser assado ai eu tinha que ser isso e ai essa punição de eu tinha que começa a dar uma chicoteada na gente que a gente fica numa tristeza profunda e a nossa alma que antes falaram com a gente ai que vontade de fazer isso ai que vontade de fazer aquilo ai que vontade de me colocar na vida ela fica até um buque de tico até um buque de tico até um buque de tico e a tua índole aquilo que você é de verdade aquelas questões intrínsecas do seu ser o que é intrínseco do seu ser é o teu ser como ele é por inteiro quais são aquelas coisas que se tira tudo tira tudo de você arranca tudo de você só você com você o que é teu que não dá pra dividir do seu eu ok tem coisa que dá pra dividir gente até membros nossos dá pra dividir mas tem muitas situações em nós que a gente não divide porque eu sou assim essa é a base essa é a minha origem esse é o meu espírito e mesmo depois que talvez esse corpo vai embora você ainda continue sendo esse espaço aqui eu chamo de índole tem gente que chama de alma tem gente que chama de por aí vai mas essa alma essa coisa que tá mais por camadas mais dentro por esse espaço mais íntimo por esse seria tão bom se as minhas personalidades todas fossem criadas a partir desta base e aí as nossas personalidades teriam o que? vazão autonomia tá soltinho e vai fazendo vai fluindo pela vida de forma gostosa você vai fazendo as suas personalidades de acordo com quem você é de verdade assim tendo autonomia de fazer de desfazer de refazer de criar de descriar de mudar a hora que você precisar vem aprender a trabalhar a trabalhar com as suas personalidades aqui no alma da aula no espaço de artes e atitudes vem aprender a produzir suas personalidades de acordo com quem você é dessa maneira fazendo você ter uma qualidade de vida muito melhor sem auto-punição sem se sentir estranha esquisita feia se melhorando sempre sim porque a alma ela grita por conhecimento a alma ela grita por suas necessidades e a necessidade da sua alma é a única sua a necessidade da sua alma é a tua e quando a gente reconhece isso a gente se permite a caminhar por sentido da nossa alma a gente não fica dando voltas à tua vamos olhar para esses espelhos e vamos enxergar além além desse molde externo vamos colocar esse molde externo e esse jeitão da gente se articular de acordo